Você Fala Eu não te levo a sério Vivo fazendo mistério que não ligo pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol, inverno ao verão Açúcar e sal, é ódio e paixão É frio e calor, o riso e a dor É um tiro certeiro no meu coração É o certo e o errado, o bom ou o ruim É Deus e o pecado, o começo e o fim É a felicidade, amor e saudade É a doce e maldade Que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol, inverno ao verão Açúcar e sal, é ódio e paixão É frio e calor, o riso e a dor É um tiro certeiro no meu coração É o certo e o errado, o bom ou o ruim É Deus e o pecado, o começo e o fim É a felicidade, amor e saudade É a doce e maldade Que Deus fez pra mim É chuva e sol, inverno ao verão Açúcar e sal, é ódio e paixão É frio e calor, o riso e a dor É um tiro certeiro no meu coração É o certo e o errado, o bom ou o ruim É Deus e o pecado, o começo e o fim É a felicidade, amor e saudade É a doce e maldade Que Deus fez pra mim É a doce e maldade Que Deus fez pra mim